Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tutoriais para DJs. E como eu já falei em outros vídeos, manter a sua biblioteca organizada é uma coisa muito importante para os DJs. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, clique no botão do sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe um comentário, dê um joinha aí no vídeo para dar uma força para a gente. E neste vídeo eu darei 5 dicas de como organizar as suas músicas aqui no Serato DJ Lite. E a primeira dica que eu dou é colocar aqui dentro das playlists somente as músicas que você for tocar. Então aqui eu tenho minhas playlists, no caso aqui de anos 90, playlists aqui de anos 80, separadas aqui em pastas e subpastas. E essas músicas que estão aqui dentro dessas pastas de playlists não são exatamente as músicas que eu tenho nas pastas do meu computador. As músicas que estão no computador, nas pastas aí do seu Explorer ou então do seu Finder, se você estiver usando Mac, ficam aqui. Você clica aqui em arquivos e aqui você vai estar vendo as pastas que estão dentro do seu computador até chegar aqui nas músicas. Então não tem necessidade de você colocar todas as suas músicas aqui nas suas playlists. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como montar uma playlist aqui no Serato DJ Lite. Então eu vou fechar aqui por enquanto a barrinha aqui, arquivos. Vou minimizar essas pastas para eu ter mais espaço aqui nesse setor aqui da biblioteca do Serato DJ Lite. E aqui a gente vai estar enxergando todas as pastas e subpastas de playlists que você montou. Então para fazer um playlist aqui no Serato DJ Lite, muito simples, a gente vem aqui nessa caixinha com o sinal de mais, clica e a gente já criou aqui uma playlist. E vamos colocar aqui um nome para essa playlist. Eu vou colocar aqui um nome como exemplo de principal. Vou clicar no botão Enter e pronto, a sua playlist está montada. E agora como que eu arrasto as músicas aqui para dentro dessa playlist? Eu posso clicar aqui em arquivos, encontrar aqui a pasta, onde estão as músicas que eu quero arrastar. E aí eu tenho aqui as músicas que estão na pasta, eu posso ir arrastando aqui de acordo com a ordem que eu quiser tocá-las. Então para adiantar aqui um pouquinho o vídeo, eu arrastei aqui sete músicas para dentro dessa playlist. Então eu vou fechar aqui a aba arquivos e eu tenho aqui essa playlist que eu acabei de montar. Então aqui eu posso também estar alterando aqui a posição das músicas. Então eu arrastei aqui as músicas mais ou menos na sequência que eu quero tocar no meu set. E aqui eu posso estar arrastando e trocando essas músicas de lugar. E aqui também eu posso estar criando playlists para tocar em determinada festa. Então eu vou tocar aqui no aniversário do fulano. Eu monto uma playlist aqui, aniversário do fulano. E aqui dentro dessa playlist eu vou colocar todas as músicas que eu vou tocar aqui no aniversário do fulano. E agora nós vamos para a segunda dica desse vídeo, que é praticamente uma continuação da primeira dica. Então a segunda dica é criar pastas e subpastas de playlists. E como eu faço isso? Eu venho aqui nessa caixinha novamente com o sinal de mais do lado, clico e eu criei mais uma playlist. Eu vou nomear aqui como exemplo, como pasta. E aqui dentro eu vou arrastar os playlists que eu acabei de criar. Então dentro dessa pasta eu tenho aqui o aniversário do fulano e o principal. E como vocês podem perceber, eu tenho aqui na minha biblioteca tudo separado em pastas e subpastas. Porque se você for colocando somente as playlists aqui, você vai encher aqui de coisa e na hora de achar aí uma playlist vai ficar bem complicado. Então a dica que eu dou, é uma coisa pessoal minha, mas eu acredito que vai servir bastante para vocês, é trabalhar com pastas e subpastas. A próxima dica que eu dou é arrumar as tags das músicas. E o que são essas tags? Tags são espaços reservados dentro do arquivo, onde estão armazenadas as informações das músicas. Dentro das tags, você vai ter as informações como faixa, nome do artista, gênero, enfim. Todas as informações das músicas ficam guardadas dentro das tags. Então como vocês podem perceber aqui, aqui eu tenho os números, são as posições aqui, que eu arrastei as músicas para dentro desse playlist. Do lado eu tenho aqui o nome da faixa, que é o título da música. Do lado aqui eu tenho o nome do artista. Eu tenho aqui os BPMs das músicas. E aqui do lado eu tenho aqui o gênero. Dependendo da música, quando você baixa, eu tenho até uma pastinha aqui como exemplo, que as tags vêm todas erradas. Então a gente pode ver que neste caso aqui, está certo. O nome do artista está aqui e o nome da faixa está aqui. Certinho onde tem que estar. Mas, essas músicas que estão aqui embaixo e essas duas aqui de cima, vocês podem perceber que as tags estão erradas. Tanto o nome do artista quanto o nome da faixa estão aparecendo aqui, onde era para estar somente o nome da faixa. Então a gente clica duas vezes. A gente vai selecionar aqui o nome do artista. Vai clicar aqui no seu teclado, segurar o Ctrl e apertar o X. Se você estiver usando o Mac, você vai utilizar, ao invés de Ctrl, você vai utilizar Cmd-X. Aí a gente vem aqui em Artista, clica duas vezes, vem aqui em Ctrl-V. Ou se você estiver usando o Mac, Cmd-V. E a gente cola aqui o nome do artista. Aí a gente apaga aqui esse if do final, clicou em Enter. E está aqui o nome da sua música certinho aqui e o nome do artista certinho. E voltando aqui na minha pasta de músicas, a gente pode perceber que a gente tem aqui Faixa Artista BPM. E se eu clicar nessa barrinha aqui, onde está escrito Faixa, eu vou ter todas as opções aqui de visualização que eu posso estar colocando aqui dentro da minha playlist. Então eu posso estar colocando aqui o gênero da música. Então tem aqui, Slap House, House, R&B. Ok? A gente pode estar colocando aqui também o nome do arquivo, que o arquivo vai aparecer aqui, exatamente como está lá no seu Explorer. Tem pessoas que preferem usar dessa forma, porque aí não precisam ficar arrumando as tags. E a dica número 4, que é uma continuação dessa dica. Aqui neste vídeo, uma dica vai complementando a outra. Então, quando você acaba de baixar uma música e monta um playlist aqui com essa música, o que acontece? Os BPMs não aparecem aqui. A gente pode ver na minha pasta que os BPMs estão aqui em todas as músicas. Mas nessa pasta aqui, nenhuma música tem o BPM aparecendo. Então, essa dica número 4, é analisar todas as músicas que você tem aí nas suas playlists. E como que a gente faz isso? Se a gente quiser analisar uma música somente, a gente pega a música e arrasta aqui em analisar arquivos. Daí o Cerato vai fazer a análise do arquivo e assim que estiver pronto, já vai aparecer aqui o BPM da música. E se a gente carregar essa música, essa análise também carrega aqui o bitgrid da música no local correto. Se a gente quiser carregar mais de uma música, a gente seleciona aqui as músicas, segurando o botão Ctrl. E a gente arrasta aqui essas quatro músicas juntas aqui para analisar arquivos. Terminando o processo, a gente pode perceber que os BPMs já estão aparecendo aqui no seu devido local. E aqui do lado de analisar arquivos, a gente tem essa flechinha que aqui está mostrando aqui. Definir BPM. E aqui a gente pode estar o menor e o maior BPM que você quer analisar. Eu costumo deixar aqui nessa primeira opção mesmo, não costumo mexer nisso aí não. E se você quiser analisar a sua biblioteca inteira, o que demora muito dependendo da quantidade de músicas que você tem dentro da sua biblioteca, basta você vir aqui em analisar arquivos e apertar esse botão. Daí vai analisar a sua biblioteca inteira. E a quinta dica que eu dou é utilizar este botão aqui, preparar. O que isso faz? Se você for tocar em uma determinada festa, vamos dizer que você tem um playlist aqui, House Music como exemplo, que aqui você tem músicas para você tocar aqui durante três horas. Mas eu vou fazer um set de House em uma festa, que eu vou tocar somente uma hora. Então eu venho aqui, carrego essas músicas aqui, que eu vou tocar, aqui, arrastando aqui para preparar. E conforme eu for tocando essas músicas, eu terminando de tocar, a música já some aqui dessa janela preparar. Então isso é bem bacana também para você, que é iniciante também, não estar repetindo músicas. Que a partir do momento que você toca, a música já some daqui. Então eu mostrei nesse vídeo, cinco dicas de como organizar as suas músicas aqui no Serato DJ Lite. Lembrando que eu tenho esse vídeo em duas partes também, para o Serato DJ Pro. Que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então caso um dia, se você fizer a upgrade aí, com algum plano aí do Serato DJ Pro, você vai poder assistir esse vídeo, esses dois vídeos. E vai ter as dicas também de como fazer isso daqui no Serato DJ Pro. Lembrando que aqui no Serato DJ Lite, a gente tem várias opções reduzidas aqui. Então como a gente pode perceber, aqui do lado de arquivos, a gente tem um botão aqui, procurar. Só que se a gente apertar aqui esse botão, ele vai falar aqui, faça a upgrade para o Serato DJ Pro, para usar esse recurso. E uma coisinha que eu esqueci aqui de mostrar para vocês, deixa eu fechar aqui o Preparar. É esse botãozinho aqui, que você muda o estilo de visualização das suas músicas, das suas playlists. Então se eu clicar, a gente tem esse tipo de visualização aqui um pouco maior, onde mostra aqui também a capa da música, né? Se a capa da música estiver carregada lá na tag. E vai mostrar um pouco maior aqui desse outro formato. Tem DJs que preferem usar dessa forma, e tem outros DJs que usam da forma aqui que eu estava mostrando para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, clique no botão do sininho, para receber notificações de novos vídeos. Deixe um comentário, dê um joinha aí no vídeo para dar uma força para a gente.